O mundo está cada vez mais digital. Com tudo ao alcance de alguns cliques, por que sair de casa para comprar algo? Trânsito, lugar para estacionar, insegurança e vendedoras. Pois é, muitos clientes pensam exatamente isso. Além de tudo, ainda preciso enfrentar um vendedor. E, para te ajudar, preparamos essa websérie na qual vamos entender a necessidade de ressignificar as crenças sobre vendas, entender por que vendemos, conhecer o novo estilo de cliente e qual o papel do vendedor no mundo digital. Bora nessa?